Até ali sem sabor Hoje já pernavou toda essa rada em tudo Ela repara, desenrola, produciona Dá sacudindo, explodindo, tipo Explodiu E aí? Eu vou bumbar, dança aí que eu joguei essa E toma, toma, vai, toma, vai, toma Vai, vai, toma, toma, vai, toma Eu vou bumbar, dança aí que eu joguei essa E toma, toma, vai, toma, vai, vai, nada Dá de bagaça para mim Tem que ser mais fácil, tem que ser mais potente Eu vou bumbar, dança aí que eu joguei essa E toma, 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 vai, toma E toma, eu vou bumbar, dança aí que eu joguei essa E toma, toma, toma Tchau, tchau, tchau.